Ó, Rosângela, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que eu reclamo o grupinho ali de trás. E continua a conversa, atrapalhando aqui a explicação do quadro. Se não quer estudar, o certo é ficar em casa, não é mesmo? Exatamente, gente, não fiquei pensando que a professora de vocês tá perdendo nada não, porque ela não tá não. Quem está perdendo são vocês. E olha, é aula inteira conversando, como se não tivesse professor nenhum na sala. Gente, eu sei que vocês não são mais crianças, isso eu sei. Mas esse tipo de comportamento, minha gente, tá igual criança, né? E outra coisa, aliás, tem crianças que a gente, do quarto e do quinto ano, a gente fala e eles obedecem, vocês não. Eu quero que os responsáveis venham comigo até a minha sala. Vamos, gente, Maria, Isabela e Gabriel. Eu mesma não vou. Fica. Ah, então quer dizer que a senhora não vai, não? Pois quando sua mãe chegar aqui, você vai rapaz. Não, só isso, então eu vou aqui ligar pra mãe dela e eu já volto, viu? Tá certo, pode ir. Já volto, é? Oi! Bom dia, dona Josefa. Ela mesma. É, quem tá falando aqui é a coordenadora da escola com a filha da senhora estuda. É, se possível, eu queria muito que a senhora comparecesse aqui na escola pra gente conversar sobre a sua filha. E o que ela fez? Eu acho melhor a senhora vir que eu lhe explico pessoalmente, tá bom? Eu só quero é saber o que foi que ela vai me pagar. Bora, me diga, vai lá o aponto. Eu só quero saber duas coisas. Cadê ela e o que ela fez? A senhora quer uma algo, um suco? Não, mas eu quero saber logo o que é que ela aprontou. Olha, assim, a filha da senhora é uma aluna muito esforçada. Isso, ela é muito esforçada. Mas só que ela tá conversando demais, né? Eu fui na sala dela, pedi pra que ela conversasse menos. Aí chamei ela e alguns coleguinhas dela pra vir até aqui na minha sala pra gente conversar. E ela se recusou e ainda me respondeu. Não precisa falar mais nada não, viu? Filho meu, não responde ninguém não. Eu sempre quis dizer, moleque, não ia dar. Com licença. Eles são sempre a vontade. Em casa a gente conversa, viu? Obrigada, tá? Amiga, tu tá ferrada. O que é que eu faço? Vamos lá pra casa? Ai, amiga, não tem jeito. De todo jeito minha mão vai me pegar quando eu chegar em casa. Eu vou tirar o couro do espinhaço dela. Se eu coloquei ela na escola, foi pra ela ir estudar. Deixa tá que ela vai me pagar o novo e o vela vai ver só. Na próxima aula a gente continua. Amiga, tu não quer não mesmo ir lá pra casa? Então, amiga, eu vou pra casa antes que piore mais pro meu lado. É, então, boa sorte. Obrigado. Eu vou precisar. Ai, meu Deus, e agora? Então, quer dizer que é a senhora, né? Que gosta de bater boca, de responder esse professor na escola. Ai, minha nossa senhora, eu me lasquei. Ô, mãe, é mentira. Eu não vim lá na escola, não. Ai, é mentira, é? Pois tá bom, passa pro seu quarto. A senhora não vai me bater, não? Não, não vou me bater, não. Passa pro seu quarto. Bater não, eu vou espancá-la. Licença, Neuza. Sempre vai ser 180... Oi, Rosângela, à vontade. Estão mais comportados? Ah, sim, digamos que estão mais comportados. Estão, né? E Maria? Maria? Ela mal abriu a boca hoje, não sei por quê. Ah, minha filha, eu chamei a mãe dela aqui na escola. A mãe dela? Ah, então assim tá explicado, rapaz. Mas que bom, né? Pois é, tem que chamar, porque os pais estão em casa e não sabem o que é que os filhos estão fazendo na escola. É verdade. Ô, Rosângela, tem folha pra mandar imprimir umas atividades lá na tua sala? Tem, tem sim. Manda um deles ir buscar lá na minha sala que eu imprimo, tá bom? Tá bom, vou mandar. Ô, Gabriel, pega essa atividade que tem em cima da minha mesa e fala uma seriosa que eu imprimi pra mim, por favor. Obrigada, tá? Vamos seguir aqui, gente. Ó, enquanto a atividade não chega, a gente vai fazendo essa parte aqui que eu tava explicando a vocês. Então, a soma dos triângulos. Ai, desculpa, você tá bem? Não, sem problemas, eu já tô acostumada as pessoas darem por mim aqui no corredor. Não, não, desculpa. Obrigada. É, como é teu nome? Eu me chamo Isabelle, mas pode me chamar de Belle. Ah, prazer, Belle, Jorge. Prazer todo meu, Jorge. Ou, quer dizer, Jorge, eu vou pra sala agora. Obrigada, tá? Ô, olha pra frente, esquisita. Eu, hein, garota louca? Bom dia, turma. Eu quero que vocês conheçam o novo colega de vocês. Gente, esse aqui é Jorge e eu quero que vocês dêem as boas-vindas a ele, tá? Jorge, meu filho, seja muito bem-vindo, tá? Pode procurar um lugarzinho pra vocês sentarem aqui. Não, pessoal. Nossa, foi até uma surpresa. Eu não sabia que você ia vir estudar aqui na minha sala. Sim, que coincidência, né? Deixa. Oi, Jorge. Prazer. Maria Eduarda. Mas pode me chamar de Luzinha. Ó, gente, preste atenção agora. Igual a gente resolveu aqui, vocês vão pegar o livro, vão formar duplas, porque não tem livro pra todo mundo. E vão responder de acordo com o exercício que a gente resolveu aqui em sala de aula, tá bom? Vem comigo, Jorge. Tá, eu vou. E aí, já sabe a resposta, vai dizendo. Ih, essa daí, meu filho, é muito mais rápida do que você. O que é que tu tá falando, menina? Ô, mulher, a barba tá até escorrendo da tua boca. Só um cego pra não ver. Jorge. Oi, velho. Então, o que achou do primeiro dia de aula? É, legal demais. Ô, Jorge, meu pai veio me buscar de carro. Se você quiser, pode dar uma carona até em casa. Vou, vou sim, me espera aí. Tchau, Ibele. Ai, mulher, o candidato passou aqui essa semana esperando me dar dinheiro. Vem, foi com o Santinho pro meu lado. Eu disse, pronto, beleza. Espero lá no dia que eu volto em rostê. Ô, mulher, me diz, tu pegou meus exames lá na UPA? Uhum. Ai, que bom, né? Graças a Deus. Porque eu ia dar uma viagem dessa lá na UPA ainda. Nossa senhora. Você presta o que tu tá falando, hein, Dora? Que tu não presta atenção na minha conversa. Fala, mulher! Ai, mulher, eu não sei, não. Sabe, sabe, simbora, conte. Ai, mulher, eu não tô acostumada com isso, não. Tem um boi bonito que você afeta, mandando mensagem pra lá. Cadê? O quê, mulher? Isso aqui não é fake, não? Fake teu rabo, mulher. Ele foi quem começou, minha filha. Manda mensagem pra mim, viu? E já foi logo mandando... O quê, Dora? Ele mora em São Paulo. Vai te lascar, Dora. Ele mora lá em São Paulo e tu mora aqui, na Baixa da Égua. Oxe, mulher, quer que tenha a ver distância? Mas a menina agora lascou. Ai, já mandou mensagem. Ui, eu tô foda. Cadê? Cadê? Ui, eu disse que vem me ver, mulher. Vem, vem, vem. Dora, olha, a tua ave do teu olho, moleque. Isso aí tá em vão, nota de três reais. Se for, mulher, deixa isso aí, nota de três reais. Não, mas todos os dias, se eu ajudo lavar roupa, eu não aguento mais, não. E, ô, mãe, a senhora tá sabendo? O que é, menino? Dora, tá namorando. O quê? O que é aquela coivara velha? Dizem que é um cara de São Paulo, disse que vem pra cá só pra ver ela. Ai, deve ser um bonito que eu saí de São Paulo pra viver essa beleza aqui. Ô, Dora, sim. Minha, tá vindo bem no teu cabelo, uai. E aí, tô bonita? Tá, e vem mais nova, viu? Mulher, diz onde foi essa água dessa fonte aqui do bebê, o coca de bebê também? Mulher, ele chegou hoje. Ai, também, minha filha, gastei tudo quanto eu tinha no salão, né? Pra dar um toque no cabelo que tava precisando, não era, mulher. Comprar uma roupinha nova com aquela minha dava só pra misericórdia. Deixa que você vai acasar. Pô, mulher, não deixa eu sozinha aqui nesse bairro, não, mulher, pelo amor de Deus. Ai, para, coca, mulher, menina. Rato tão iludida, juro por Deus. É, mulher, dá pra perceber. Ai, Deus, eu tenho que dar a buzina, não será que não é ele? Sai lá fora, coca, sai lá fora, coca. E aí, bebê, cheguei. Quem é você? Sou eu, Jorge. Não, amor, você mesmo não é Jorge, não, viu? É, eu sim, rapaz. Fiquei na solta com ela com o fio, sabe? Pra dar uma disfarçada. Você deve ser a Doura, né? Não, não é eu, não é eu. Ah, não? Pô, uma pena, tá? Perdão, então, viu? Eu fui mal, hein? Nossa, Maria, coca, mulher, já decidi. Vou morrer só o tempo. É, mulher, tu também escolhe demais, tá, meu, ficando sem nada. Oi, amor, eu tô com um abuso tão grande que tu nem imagina. E foi o quê, não? Olha, mulher, todo dia eu boto água, eu lavo essas plantas e a pessoa que a cachorra desafia tem que vir mijar, mulher. Manda um recado pra ela, mas esse cachorro, tu ainda não disse, não. Olha, mulher, aqui a pessoa tem que ter muita paciência, porque eu já mandei recado, já avisei a ela, já disse a ela no meio da rua. E ela se faz de doida. Se faz de doida, porque eu já cansei de avisar, ela tá nem aí. Menina, um dia eu só fui tirar os capi santos pra fazer um chá pro bebê, mulher. Era a caatinga de mijo. Já é mais, viu, mulher? Olha, o Fideirão vai passando ali, manda um recado. Ei, moço, sua mãe tá em casa. Tá sim. Após você faça-me um favor, diga a ela pra amarrar a peça daquele cachorro velho que tá enchendo minhas plantas. Não, após, não é bolinha não que mãe colocou ele trancado no muro. É, ele sim. Olha, diga a sua mãezinha que se o cachorrinho de você vier mijar nas minhas plantas ainda, eu vou fazer ela vir lamber. É todo santo dia, a roupa vem a suja pra lavar. Eu não aguento mais. Ô, mãe! Mãe, eu só queria um dia passar pelo menos 10 minutos e alguém chamar o meu nome aqui nessa casa. Mãe! O que é essa pessoa do tubo canal? Minha filha Dora tá cuspindo fogo pro seu lado. Me diz aí o que ela tava falando de mim, aquela catrevasca do inferno. Ela tava virada com a senhora, descunhabando, dizendo que bolinha tava indo mijar as plantas dela. O coitado de bolinha tava até preso lá no muro. Foi uma daquela infame mesmo, que só vivia moendo no meu pé da alreia. Aí eu peguei e coloquei o que ela fez. Sim, eu disse a ela. Sabe o que ela me disse? Diz que se aparecesse as plantas dela mijar da manhã de novo, disse que ia fazer a senhora beber. Não, não foi não, não foi não uma coisa dessa. Uma coisa, pois agora ela topou, foi uma doida. Ela topou, foi uma doida. Aquela racuma, meu juiz, mandou as peças daquelas plantas velhas. Ela agora botou a bolinha pra mijar lá e se pegar com o peixe da telma e estou bem. Ô, mulher, eu não aguento mais muito. Filho, vem mijar de novo nas minhas plantas. Só sendo diabo uma coisa dessa. Isso vai ser carro de justiça agora. Não, mulher, precisa não, porque eu vim aqui pra resolver. Aí, né, bicho, eu disse a você que se ele viesse mijar de novo nos meus pés de plantas, eu ia fazer você beber. Mas eu não vou beber, não. Quem vai beber vai ser você e vai ser a... Ai!